Você já experimentou enfiar dois dedinhos na tomada com os pés molhados? Claro que não, espero que não, e não faça isso, pelo amor de Deus, não estou mandando ninguém fazer isso, só estou perguntando, mas você sabe muito bem que isso dá choque e que isso é perigoso e que isso pode ser até mesmo mortal. Então por que eu estou dizendo isso? Porque o seu cérebro é pura eletricidade, ok? Claro, o seu cérebro é matéria orgânica, mas as informações que transitam naquela rede neural, naquela rede de bilhões e bilhões de neurônios que nós temos dentro do nosso cérebro, as informações que ali transitam, elas transitam na forma de impulsos elétricos. Falam que se você conseguisse colocar uma tomadinha aqui no seu cérebro, você conseguiria acender uma luz de 25 watts. Então o nosso conhecimento é eletricidade, nosso conhecimento existe na forma de energia elétrica. Então a água é um ótimo condutor de eletricidade, então todos sabemos que nós devemos tomar mais de um litro de água, alguns dizem que devemos tomar um litro e meio, dois litros de água, tá bem? Água demais também mata, água demais afoga, você pode morrer afogado se você cair dentro de uma piscina e não souber nadar, ok? Pois bem, pois bem, beber água, beber água ajuda na aprendizagem, por quê? Porque hidrata o seu cérebro, hidratando o seu cérebro há um aumento da condutividade elétrica do seu cérebro e os impulsos elétricos que por si são a própria informação que você está colocando pra dentro, esses impulsos elétricos vão trafegar com mais velocidade, com mais agilidade. Tudo o que você vai aprender, tudo o que você vai aprender vai entrar no seu cérebro na forma de impulsos elétricos, beber água, hidratar-se, hidratar-se o mais possível porque isso também vai favorecer não só a sua saúde de forma integral, mas vai favorecer também o seu aprendizado e vai fazer com que o seu estudo tenha mais resultados. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube e aperte o sininho para receber as notificações de todos os novos vídeos publicados no YouTube. Compartilhe no Facebook, curta a nossa fanpage do Facebook e clique em Seguir e Ver Primeiro, assim você receberá em primeira mão todas as nossas publicações. E além disso, se você quiser receber o meu conteúdo gratuito pelo WhatsApp, envie a mensagem Eu Quero Receber para o número 12 98305 5500. E se você ainda não tem o meu e-book Como Estudar, entre no site comoestudar.com.br, coloque o seu e-mail e baixe o e-book Como Estudar gratuitamente. A partir daí, você passará a receber semanalmente os meus conteúdos sobre o método Como Estudar.